Última pergunta, o que você acha do Fluminense sendo o rei do Tapetão? Acho uma idiotíssima falta de informação, acho que a imprensa usa muito mal o microfone dela para esclarecer a verdade, o Fluminense é o beneficiado algumas vezes no Tapetão não foi ele nenhuma vez que causou o Tapetão e não foi ele que criou a situação, o Fluminense se beneficiou curiosamente porque infelizmente constantemente o Fluminense estava numa situação de rebaixamento, etc, etc, portanto ele era um dos beneficiados, mas quem criou nunca foi o Fluminense, o Fluminense jamais foi o time que entrou no Tapetão para fazer merda, não foi o Fluminense, nenhuma das vezes essa imagem foi deturpada pela champanhe estourada pelo presidente anterior mas não foi, o Fluminense jamais fez isso esse é um voto muito covarde no futebol brasileiro e que infelizmente provavelmente vai durar para sempre. Gente obrigado, beijo para vocês, estou indo lá para o Instagram aquele likezinho, se inscreve, corre lá para o meu Instagram se quiser que eu vou fazer uma live agora com o pessoal de Porto Alegre para falar de Grêmio e Inter, valeu? Um abraço para vocês, valeu!